Seja bem-vindo ao canal Mozuka! Neste vídeo vou mostrar para vocês os três melhores fones Bluetooth de qualidade da marca QCY que você pode comprar direto no Brasil. Vou deixar o link de todos na descrição e vou falar um pequeno resumo sobre cada um desses fones. Este é o fone QCY T13 ANC, o mais barato entre os três modelos que eu vou mostrar para vocês. Um dos principais destaques é o Bluetooth, ele tem Bluetooth 5.3, conectou rápido no smartphone pelos testes que eu fiz. Outro destaque é a bateria, você consegue escutar até 7 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. Ele tem cancelamento de ruído ativo de 28 decibéis. Tem uma boa qualidade de som, melhor em comparação com a versão anterior, o fone QCY T13, ele conta com um pouco mais de grave. E ele também é compatível com o aplicativo QCY, onde você consegue editar os efeitos de som. No momento que eu estou gravando este vídeo, ele está custando aproximadamente R$200. Já este é o modelo QCY HT07. Ele tem como um dos principais destaques a qualidade de som, um dos melhores da marca que eu testei, junto com o fone QCY HT05. Outro destaque deste modelo é a autonomia da bateria dos fones. Você consegue escutar até 8 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, também depende do volume. Ele também é compatível com o aplicativo QCY, onde você consegue editar os efeitos de som, as funções do touch, entre outras opções. Além disso, ele tem cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis e conta com o modo transparência. O cancelamento de ruído ativo deste fone é melhor em comparação com o fone QCY T13 ANC. Olha os detalhes de como ele fica no ouvido. E sobre os valores, ele está custando aproximadamente R$230 no momento que eu estou gravando este vídeo. Você também pode comprar ele direto no Brasil, sem taxas de importação. Já este é o mais caro destes modelos, mas também, se não for o melhor, é um dos melhores. Este é o fone QCY HT05. Ele também tem cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis e conta com o modo transparência. Mas, pelos testes que eu fiz, eu achei melhor em comparação com o fone QCY HT07. Ele não tem muitos graves em comparação com o modelo QCY HT07, mas também tem uma boa qualidade de som. Tem um som alto, um som equilibrado e também é compatível com o aplicativo QCY, onde você consegue editar os efeitos de som. Tem Bluetooth 5.2. Eu também achei bonito o design deste fone. E ele está custando aproximadamente R$300 no Brasil no momento que eu estou gravando este vídeo. Olha os detalhes de como ele fica no ouvido. E são estes alguns dos melhores fones Bluetooth da marca de qualidade que eu já testei. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça do seu like. Se você quiser comprar qualquer um destes modelos, vou deixar o link de todos na descrição. E conforme eu for testando novos fones da marca, eu vou atualizando este vídeo para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.